Então vamos continuando aqui, exemplos agora de carboidratos. Então nós temos aqui das trioses, o gliceraldeído, que vai entrar lá no ciclo de Clébis, que a gente vai ver depois que ele tem 3 carbono. Pentose, 5 carbonos, C5H10O5. Exemplos de carboidratos com 5 carbonos, nós temos a ribose e a desoxirribose. A ribose é um açúcar presente lá no RNA e a desoxirribose é presente lá no DNA. Então ácido ribonucleico, ribo de ribose, nucleico que tem nucleotídeos. E ácido desoxirribonucleico que tem a desoxirribose, presente também lá no DNA. Então no nosso DNA nós temos uma molécula de proteína e de açúcar na sua composição. Entre as exoses, nós temos aqui os exemplos dos monossacarídeos, C6H12O6. Dentro das exoses, a glicose, que é a molécula mais utilizada para a produção de energia no nosso corpo. A frutose, que tem função energética encontrada na fruta, frutose. Ose é açúcar, açúcar da fruta. E galactose é o açúcar do leite. São exemplos de monossacarídeos. Daí a gente vai para os dissacarídeos, que é a junção sempre de duas moléculas. Uma molécula de glicose. Então todos os dissacarídeos, você tem a sacarose, lactose e maltose. Na sacarose tem glicose. Na lactose tem glicose. Na maltose tem glicose. Na sacarose você tem glicose, mas frutose, que é o açúcar da cana, da beterraba, função de produzir energia. Na lactose você tem glicose com galactose, função energética do leite. Na maltose você tem glicose, com glicose encontrada em muitos vegetais. Certo? E a gente ingere isso, porque no amido, ao ser quebrado, ele vira uma maltose. E daí você tem outros exemplos, como um trissacarídeo, glicose, frutose, galactose, principalmente leguminosa, não é digerido para os seres humanos. Daí os polissacarídeos, que é a junção de vários monômeros. Quais são os monômeros? A glicose é um monômero, é uma molécula única. Daí você tem a junção disso, de várias moléculas, mais de 1500, 400 moléculas de glicose, você forma o amido. Quando você come um pão, você tem milhares e milhares de moléculas de glicose. E a fonte de armazenamento, principalmente da madioca, batata doce, batatinha e de vários frutos, armazenam na forma de glicose, de amido a glicose. O glicogênio tem mais de 30 mil moléculas de glicose. E a forma que o nosso organismo armazena a glicose no fígado e nos músculos, reserva energética. A celulose, mais de mil moléculas de glicose. Fusão estrutural da célula vegetal. A molécula celulosa tem uma ligação entre as glicose, chamada ligação beta. Nós não temos enzimas para digerir essa celulose. Então, toda vez que você alimenta, se você alimenta um alimento rico em celulose, como plantas, etc., legumes, algumas coisas, pode ter celulose. Nós não vamos digerir. Mas isso daí é ruim? Não, pelo contrário, você carrega junto com isso fibras. Isso aqui vai reter água no seu intestino e pode até diminuir a absorção de carboidratos, de lipídios. Então, são as fibras que no nosso intestino não serão absorvidas, mas farão parte do nosso bolo fecal. A quitina é um exemplo de polisacarídeo do exoesqueleto de artópodes. E daí, o questionamento que eu fiz para vocês, que têm que responder lá para a nossa aula, é qual a fórmula geral dos carboidratos? Vocês conseguiram ver isso hoje. Quais são as principais características físicas e químicas dos carboidratos? Aí, vocês têm que ver. Os carboidratos são solúveis em água? Sim ou não? Quais são as principais características? Dão a pesquisada as principais características físicas dos carboidratos. Quais os principais polímetros de reserva? Qual a diferença? Qual a função dos carboidratos? Já tudo falado. E como se classifica? Eu quero saber por que a celulose não é adigerida pelo novo sistema gastrointestinal. Certo? De forma geral, aí está para vocês um catadão de introdução aos carboidratos.